A gente vai trazer pra você aqui, que começa nessa quarta-feira dia 20, as festividades de São Pio 2023. Com o tema, aspiremos a felicidade que nos foi preparada por Deus. Começa hoje os festejos de São Pio 2023, na igreja do bairro Bom Sucesso. Às 19h, Santo Terço, a abertura com a celebração da palavra, começa às 19h30. Vamos acompanhar as informações com o repórter Paulo Andrel. Começa nessa quarta-feira dia 20, os preparativos para as festas de São Padre Pio de Peltrecina. Celebrado pela igreja católica no dia 23 de setembro. Aqui em Presidente Dutra, a comunidade do Bom Sucesso, começando hoje. Nós vamos falar então com o coordenador da comunidade, que é o Gabriel Bezerra. Mas antes de eu falar com o Gabriel, só lembrando pra você que o Padre Pio, um santo extraordinário. Carregou estigmas, ou seja, sinais de paixão de Cristo. Por 50 anos, profetizou o pontificado para o Papa João Paulo II. E ainda possuía o dom da bilocação. Vamos falar então com o Gabriel sobre a abertura dos festejos. São quatro dias de festejos aqui na igreja de São Pio, no bairro Bom Sucesso. Exatamente. Hoje nós iniciamos o nosso festejo. Hoje vai ser a abertura com o nosso padre, Padre Arão. Vai vir fazer a abertura. E nós convidamos toda a população e irmãos de fé para fazer parte dessa festa junto conosco. Serão celebrados quantos dias aqui de festejo em louvor a Padre Pio? Nós iremos festejar quatro dias. Iniciando hoje, dia 20, aí nós vamos 21, 22 e encerramos no dia 23. Com o encerramento será o nosso padre Arão. Nessas noites, após as celebrações, vai ter quermesse? Sim, vai ter. Todas as noites haverá a venda de lanche e haverá também pequenos leilões. Toda a comunidade católica é convidada? Toda a comunidade católica, tanto da sede como dos interiores, todos estão convidados para participar junto conosco desse momento. A gente vê que a igreja já está na fase de conclusão. É um trabalho que a comunidade vem fazendo e acontecendo aqui no bairro Bom Sucesso. Falta pouco, né? Um pouco, mas nós já vêm trabalhando um bom tempo, né? Trabalhando e nós pede ainda a colaboração dos nossos irmãos que queiram nos ajudar, que queiram patrocinar, que queiram fazer alguma doação. Pode estar procurando a secretaria da paróquia São Sebastião e pode estar deixando a sua oferta, a sua contribuição lá. No caso, a igreja aqui do bairro Bom Sucesso pertence à paróquia de São Sebastião, né? Isso, faz parte da paróquia São Sebastião. Aproveitando e convide então a população, já que hoje começa os festejos aqui na paróquia, na igreja do Padre Pio. Então eu queria nesse momento convidar a todos os irmãos de fé, que faz parte tanto da paróquia São Sebastião, como da paróquia São José, a se fazer presente hoje na abertura dos nossos festejos. Sintam-se todos convidados. Aí você acompanhou então as informações. Quero agradecer ao nosso repórter Paulo André, trazer para a gente as informações sobre o festejo de Paulo Pico, o que vai acontecer. Na verdade, hoje, quarta-feira, né? Daí nisso. Obrigado.